Oi e é isso aí pessoal seja bem-vindos aqui é o canal Fute Fifa vamos aí fazer o DME melhoria vezes 584 mais né pegar um pacote de cinco jogadores 84 mais vamos ver então lembrando que ele pode fazer três vezes né e vai ser repetida que as sete horas vai poder repetir mais três aí beleza vamos começar aqui então vamos ver o que que pede aí vai pedir um jogador da seleção na semana a gente tá mandando aqui o seleção na semana o goleiro aqui jogadores de oitenta e cinco ou superior tem que ter pelo menos dois aí tá mandando esses dois e classificação geral oitenta e quatro aí então o que que eu coloquei aqui pessoal dois jogadores oitocin três jogadores oitenta e quatro e cinco jogadores oito três aí fechou aí o o overall que tá pedindo que oitenta e quatro beleza gente então é isso vamos ver aqui e ver o que que vem aí nesse tec o pessoal sejam todos bem-vindos e já E aí 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 a questão da semana português a conversar oitenta e é isso aí E aí E aí E essa é os pacote nefado que vem gente oi E aí E aí E aí a semana vários oitenta e cinco que você recebe exatamente essa quantidade aí oitenta e quatro é um DMA gente que realmente não compensa tá não compensa fazer que é muito olha isso aí que a maioria vai tirar tá Valeu e o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Obrigado.